Olha gente, em Guararapes, mais uma vez a saúde está no alvo das reclamações dos moradores. Tem um monte de paciente se queixando da demora para conseguir consultas e exames na rede municipal. O Ministério Público está de olho em tudo isso. Caroline chegou às 3 horas da manhã na unidade de saúde de Guararapes, na região de Aracatuba, para conseguir marcar uma consulta com o oftalmologista. Já é o segundo dia de tentativas. Eles tinham que liberar um pouquinho antes, porque eu preciso, eu tenho miopia. Então eu tenho que fazer um acompanhamento, só que com ele eu nunca passei. No postinho, eu sempre estava passando particular. Tereza chegou 3h15, depois que o dia amanhecer, ela ainda vai encarar a rotina de 8 horas no trabalho. É ruim, né, mas que eu tenho que trabalhar ainda hoje. Mas não tem outro jeito. Isso eu consegui ainda. Tem vezes que consegue. Seu Jair demorou 3 meses para conseguir uma consulta. Desde abril, ele está na fila de espera para uma cirurgia de catarata. Eu fiquei uns 2 a 3 meses na fila para conseguir essa consulta aí com o oftalmo. E quando conseguiu? Quando consegui, entrei numa fila de espera, que já vai para 10 meses. Aí eu passei aqui a semana passada para me informar quando seria a cirurgia. Fora que tem 200 pessoas na minha frente, sendo que atende de 6 a 10 por mês. Além da demora, muitas vezes a consulta é marcada com um especialista diferente daquele procurado pelo paciente. O que pode agravar a situação, como no caso de Esli. No meu caso piorou, porque eu fui para pedir um raio-x do crânio e ele acabou me dando um raio-x do tórax. E da minha especialidade, o médico aqui só tem uma vez no mês. Eu só consigo uma vez no mês. É tanto que ele me deu as receitas para 6 meses. Eu só posso ver ele daqui 6 meses. De repente a pessoa até morre, o médico não fica nem sabendo. Isso quando não faltam profissionais. Há um ano, Rosângela espera por uma consulta com um reumatologista. Mas para essa especialidade, não existem médicos na rede municipal de saúde de Guararapes. Diz que por enquanto não está mandando para o AMI, que o município agora tem que contratar um reumatologista. Enquanto essa contratação não sai? Eu estou sem remédio faz mais de um ano. Os problemas na saúde de Guararapes não são um fato recente. Tanto é que a prefeitura deve assinar nos próximos dias um termo de ajustamento de conduta. O que é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público. Um dos fatores que faz aumentar a fila de espera, de acordo com o governo, é que alguns médicos não realizam atendimentos diários. Médico não está faltando. Um município no Porto de Guararapes, nós trabalhamos com 10 especialidades. O senhor pode procurar aqui na nossa região. É difícil um município do tamanho de Guararapes ter essa quantidade de especialidade. É que a população não entende que hoje, até para o senhor fazer uma consulta particular ou convênio pago, é demorado. Quando realmente é um caso grave, urgente, a pessoa deve procurar a Santa Casa. Porque a atenção básica não é urgência. Um descaso, né, com a gente. A gente acorda de madrugada, vem aqui no fim, ó. Eu mesma não consegui. Eu tenho que procurar outro, que ele nem passou meus remédios, que eu uso contínuo, tem que continuar procurando os outros médicos. É, uma situação delicada. A Maria Cristina Galeardo, é diretora do Departamento de Saúde de Guararapes, falou, eu até concordo em partes com ela, que até para quem vai fazer uma consulta, vai marcar uma consulta com a rede particular de saúde, também enfrenta demora. Mas não a lentidão, não essa espera quase que infinita que está acontecendo em Guararapes. A situação é antiga, gente. Nós já acompanhamos há muitos e muitos e muitos anos o problema de Guararapes, quando o assunto é a saúde pública por lá. O povo fica bravo, fica bravo com a gente, inclusive, que coloca isso no ar. Mas, gente, já flagramos, inclusive, no passado, alguns anos atrás, médico que entrava, batia o ponto e ia embora sem trabalhar. Então, gente, tem que ficar atento, tem que controlar realmente o trabalho, tem que disciplinar as equipes para que o atendimento seja feito da melhor maneira possível. É obrigação do Poder Público, sim, acompanhar todo esse trabalho. É obrigação do Poder Público, sim, cobrar que os profissionais trabalhem como foram contratados por meio do concurso público, os que são concursados, ou então por prestação de serviço. É uma situação delicadíssima que precisa de atenção, porque a população não pode esperar. Quem está doente, às vezes, tudo bem, não é uma emergência, não precisou procurar um atendimento no hospital, mas tem urgência também, às vezes, um atendimento um pouco mais rápido quando o assunto é o posto de saúde. Ninguém reza para ficar doente. Pelo contrário, as pessoas não querem ficar doentes, mas quando precisam, claro, querem atenção da melhor maneira possível. Bom, em relação a esse caso, sobre a médica reumatologista, Prefeitura de Guararapes informou que já fez a contratação e a profissional deve começar a atuar já no fim deste mês. Prefeitura de Guararapes informou que já fez um atendimento no fim deste mês.